A todos os públicos, é um prazer estar aqui falando com vocês e me comunicando com a população capixaba brasileira. Nós queremos aqui reafirmar as nossas ações no sentido de buscar a normalidade de um ato que, como já disse, não tem nenhuma legalidade base constitucional, não há previsão do Serviço de Segurança Pública que é essencial e fundamental para a segurança das famílias se ausentarem do seu serviço. E desde que o governador teve que se ausentar, nós tomamos as providências de primeiro pedir a ilegalidade desse movimento. Tivemos o deterimento da iluminada na madrugada da segunda-feira, fizemos a troca do comando da Polícia Militar por entender que era necessário um governador em exercício, junto com o nosso secretário André, que tem nos acompanhado durante o tempo todo. Ao mesmo tempo, solicitamos ao governo federal, já no domingo, junto com o ministro da Defesa, Raul, e o ex-ministro da Justiça, Alexandre, solicitamos a Força Nacional e as Forças Armadas que pudessem vir aqui nos auxiliar a trazer de volta a segurança e a normalidade do funcionamento de um setor fundamental. As nossas famílias capixabas, vítimas de um completo abandono das forças da Polícia Militar e também durante o dia nós determinamos ao novo comandante que emitisse uma ordem a partir da sua nomeação para que todos voltassem aos locais de trabalho. Isso tivemos um número de aumentos de ocorrências, tanto no patrimônio, mas principalmente de homicídios, uma contabilidade enorme, um sofrimento enorme das nossas famílias, dos nossos bairros, fruto da ausência do aparelho de segurança, fundamental para o isolamento do nosso Estado. E no dia de ontem, em conversações, nós conseguimos uma ata por parte daquelas pessoas que estão à frente das guarnições, dos comandos do quartel, para que elas se retirassem e nós pudéssemos ter o policiamento de volta. Tivemos o restabelecimento de algumas unidades, como o quarto batalhão, a rodância, o BME já estava retornando para as ruas e por influências de políticos e de ações orquestradas fizeram com que retornasse aos partidos. Nós recebemos, ainda na segunda-feira, a força, parte da Força Nacional, são 200 que nós conversamos, inicialmente, com o ministro Alexandre, 80 do Rio de Janeiro e 120 de Brasília, que se deslocaram de carro, por isso que tem um tempo de deslocamento, e ao mesmo tempo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, mas principalmente o Exército e a Marinha, com os efetivos aqui do 38º Batalhão e o efetivo do Rio de Janeiro, somando, no todo, 1.200 pessoas que já estão em território capixaba, para fazer o início da segurança, tendo em vista que nós também começamos a colocar duplas militares nos seus locais de trabalho, sem viaturas. Mas, ontem à noite, anunciamos, depois fomos surpreendidos do retorno deles. Estamos tomando providência no sentido de aumentar o efetivo da Força Nacional, principalmente, que é policial, também das Forças Armadas, para que nós tenhamos, nesse momento em que a sociedade se encontra sem condições, muitas vezes, se deslocar, o mesmo, quase que em cárcere privado, nós estamos pedindo o aumento efetivo da Guarda Nacional e das Forças Armadas, para garantir a segurança dos capixabos. É lamentável as imagens que nós estamos vendo, é lamentável o que nós estamos assistindo, mas, com certeza, nós não concordamos com a irracionalidade, a inconscionalidade, e a ilegalidade desse movimento, deixando a população completamente desguarnecida, e nós estamos fazendo todo o esforço do retorno da normalidade, para que a gente possa ter a segurança da nossa população. Nós que vimos, desde 2009, sob o comando, boa parte desse tempo, o secretário André, reduzindo os nossos índices de homicídios, a metade do que era em 2009. Nós que, com certeza, conseguimos equipar, profissionalizar e aumentar o quadro efetivo da Polícia Militar. É preciso ser dito que todas as gratificações foram pagas, todas as promoções foram pagas, inclusive algumas determinações de lei, que nós tivemos que cumprir ainda no ano de 2014. O último ajuste não tem três anos e não sete, como está se falando. Foi em abril de 2014. Então, assim, é lamentável que nós tenhamos chegado a essa decisão, mas o governo está firme de que nós vamos cumprir tudo aquilo que for preciso para recolocar a Polícia Militar no exercício das suas atividades, enquanto isso não vem acontecendo na dimensão que nós precisamos, as Forças Armadas e a Força Nacional. O governo, por favor, o senhor, como comandante máximo da Polícia Militar no Espírito Santo, os policiais não cumpriram o órgão do comando da PM, não cumpriram o órgão do Instituto Secretário de Segurança Pública? Eu queria que o senhor falasse exatamente que ordem o senhor dá nesse momento a esses policiais militares. Sim. Quem está no comando é o senhor, né? Eu vou ficar na entrevista e depois vou falar com vocês. Você pode me perguntar o que você quiser. Quem está no exercício do governo é o governador César Pondá. O senhor Pondácio falou que a questão dos políticos determinou a volta de policiais militares. Depois se precisar, se precisar, eu vou dar uma palavra a vocês. Quem não veio identificar, quem são esses políticos que tiveram essa ação direta determinou a volta desse policiais? Na verdade, existe um movimento no sentido de desorganizar a nossa administração e principalmente o setor de segurança. Tem fotos, isso está público, vocês conhecem, é só em procurarem. Mas há um movimento articulado, porque aquele movimento inicial que parecia uma coisa espontânea de mulheres e muito localizada, rapidamente se espalhou pelo Estado. com certeza, com interesses políticos menores e não interesse em tratar as famílias capixabas com respeito. É desumano, é inadmissível que outros interesses políticos estejam acima da vida das pessoas. A vida é o elemento que nós mais queremos assegurar e, com certeza, nós vivemos um momento, aproveito a pergunta, de um desequilíbrio das contas dos Estados brasileiros que nós conseguimos aqui ajustar. pagamos os salários de todos os servidores em dia e conversamos sempre com todos os servidores, toda vez que nós temos uma prestação de contas na Assembleia, quase mensalmente, também apresentamos aos servidores. E todos sabem que nós, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos no limite, naquele sinal do alerta, por isso estamos procurando as nossas despesas e, no momento oportuno, quando nós tivermos a saída da crise, o crescimento da receita, que desde 2013 nós temos queda dessa receita, nós podemos discutir com os servidores recomposição de perdas na função da inflação desse período. Mas agora, todos os servidores, todos, estão sem qualquer tipo de ajuste em função da crise que nós estamos vivenciando. É preciso dizer outra coisa. O Estado do Rio de Janeiro e outros Estados estão parcelando os salários, estão atrasando os salários por não ter caixa, por não ter suficiência de caixa para pagar em dia seus servidores. A prioridade, além da vida das nossas famílias, que não pode ser exposta como estão sendo expostas, é o pagamento em dia dos nossos servidores. Nós vamos resolver essa crise. Nós vamos, com a ajuda do governo federal, da Força Nacional, das Forças Armadas, e com certeza, com a sensibilidade de que os militares não podem ficar nessa posição. Primeiro que a Força Nacional e o Exército completaram esse efetivo ontem. Então, nós já temos um número que não é o suficiente, mas que já dá uma cobertura mínima para a grande vitória. Qual é o número de área de efetivo nas comunidades? Nós estamos com 1.200 e parte deles estão na rua. Fora que também nós temos alguns militares que estão sendo designados para exercer a sua atividade no local de trabalho e não se apresentar no comando. Mas para acabar com o movimento, esse número de 1.200 pessoas... Não é suficiente, por isso nós estamos pedindo, hoje já acionamos o governo federal no sentido de aumentar esse efetivo. E o que resolve essa crise? Mas quero dizer que o nosso comandante deu uma ordem e parte da tropa começa a atender a essa determinação. 11.500 policiais militares na rua, independente do movimento da tarde, quando começou-se a sair as viaturas dos seus locais de trabalho. Mas é que nós temos que foram policiais saindo de São Paulo e retornando as ruas. Nossos equipes estão nas ruas e estão vendo que não há policiais nas ruas. Então, mais uma ordem que foi dada e não foi oferecida... Mas, só para cumprimentar, amparado por decisões judiciais e liminares, por que não se pede para a Força Nacional e o Exército também retirarem as mulheres das frente dos batalhões? Temos agora o Exército e a Força Nacional. Mas justiça. Amparado por liminares, por decisões judiciais, por que não se retiram as mulheres das frente dos batalhões? Eu conversei com o secretário hoje pela manhã e ele vai responder essa pergunta. E sobre as efetivas para os policiais... Deixa eu fazer uma apanhada aí, se não, com a permissão do governador de exercício. Nós estamos determinados a resolver essa situação. Esse movimento, ele tem causado, primeiramente, a primeira vítima dele direta, a sociedade capixaba, cenas e situações que eu acho que a gente nunca presenciou aqui no Estado. E o movimento, como foi dito pelo governador em exercício, o senador Donato, que tem sido estimulado, infelizmente, por lideranças políticas também. Esse processo de negociação que tem sido realizado pelo governo, ele se iniciou desde as primeiras horas do movimento e não se encerrou, mesmo diante da radicalização da postura de muitos que não queriam, parte deles não queriam realizar nenhum tipo de acordo, certamente estimulados por tais lideranças. A par disso, além das... com as decisões judiciais, a primeira delas é reconhecendo a ilegalidade do movimento, que é flagrantemente inconstitucional, porque polícia não pode fazer greve. Isso eu não estou aqui discutindo, nem cabe a mim discutir o mérito das reivindicações, porque a forma é que está errada, não diria nem equivocada, está errada, e fere de morte o texto da Constituição e atinge no peito a sociedade capixada. Nós estamos adotando todas as medidas, é uma sequência de ações, como disse o governador em exercício, que foram adotadas nesses dias que estamos vivendo e culminou com a vinda dessa força. O efetivo da Polícia Mental é de 10 mil homens, mas lançado na rua, a média de lançamento é em torno de 1.800 a 2 mil homens diariamente. Essa é a quantidade que a gente quer trabalhar com a Força Nacional e com o Exército e com as Forças Armadas nesse primeiro momento. No momento, nós temos 1.200 homens da Força Nacional, da Força Aérea, da Marinha e do Exército. 100% está hoje pela manhã até a tarde, 100% na rua. Todo o Estado. 100% na rua. Todo o Estado é o Brasil. O mandato do Exército, das Forças Armadas, por isso que a preocupação do governador em trazer mais efetivo da Força Nacional só lhe confere a área de articulação, ou seja, de atuação, na região metropolitana do Estado de Expedição. Todos os municípios da região metropolitana estão atendidos no momento por militares das Forças Armadas. A Força Nacional está completando o efetivo dela, vai atuar naqueles casos do interior especialmente, ou em situações de maiores conflitos na região metropolitana. Por exemplo, a Força Nacional hoje estará em Guarapari, para garantir a lei e a ordem e a operação determinada ordem por nós no planejamento conjunto. Nós estamos tratando insistentemente com a representação do movimento essas questões da desocupação das unidades. A pergunta que foi feita, o que o Exército não faz? O que a Força Nacional não faz? Primeiro, porque a missão que a gente veio aqui, a primeira delas, é patrulhar as ruas. Estar patrulhando as ruas. Garantir, retomar o cenário de tranquilidade. Nós estamos começando a fazer isso agora. Nós não poderíamos entrar, como dizem os militares, em duas frentes ao mesmo tempo. Muita gente perdeu a guerra por causa disso. Lembro exemplos históricos que aconteceram no passado. Então é preciso ter foco na missão. A primeira delas, retomar a tranquilidade. E se os senhores pesquisarem mais à frente, nós vamos divulgar o balanço, os registros das ocorrências que aconteceram nesse movimento, os senhores vão ver que, a partir do momento em que as Forças Armadas passaram a circular, mesmo com o efetivo baixo, no primeiro dia, o efetivo disponibilizado apenas pelo 38º Batalhão, que é a unidade do Exército, aqui no Estado, as ocorrências despencaram. Secretário, e até que ponto... Só para completar o meu raciocínio, senão eu tenho o raciocínio. Me perdoem. Então, essa é a primeira frente de combate, na visão dos militares, e que é acertada mesmo. Nós precisamos trazer tranquilidade para o povo capixaba. Eu tenho dito para todos, esse movimento, tem envergonhado, inclusive, policiais militares, oficiais e praças, que se sentem envergonhados com as cenas que nós estamos assistindo nos últimos dias. E é neles, nesses policiais que eu recuto, acredito seja a maioria, do efetivo da Polícia Militar, que nós estamos apostando para a solução desse conflito. Governador, em exercício, Sérgio Bonnardo, eu, comandante-geral, temos determinação, nesse sentido, de retomar a normalidade, em primeiro plano, garantir a segurança pública, a preservação da ordem pública. No segundo plano, aí sim, está, já se encaminhando para isso, fazer prevalecer as ordens judiciais que nós temos, que precisamos nos organizar para isso, e terá o momento certo. E até que ponto que vai a negociação do governo do Estado com a polícia, já que uma das reivindicações é o aumento salarial para que eles voltem a fazer o patrulhamento, secretário? Isso é possível? É, governador, já são cinco dias, né, estou complementando aqui, e o governo foi claro desde o início que só volta a conversar, só conversaria depois que eles saíssem, e não deu em nenhum momento a hipótese desse reajuste salarial. Os policiais não voltam pelas ruas. Aparentemente, algum lado tem que ceder. Não existe nenhuma hipótese do governo atender algumas dessas reivindicações. Receber essas mulheres também, né? Principalmente em relação ao salário. As mulheres foram recebidas sexta, sábado e segunda. O diálogo foi mantido. Quem radicalizou esse processo foram eles, no caso, representados naquele momento por elas. Eu dei a possibilidade de que retirado, saindo da frente das nossas guarnições, o governo receberá a qualquer momento. segundo, nós estamos no nosso limite de remuneração de pessoal no alerta da lei de responsabilidade fiscal. Todos os servidores são informados rotineiramente das condições do Estado, do seu caixa. Nós temos queda de receita desde 13. A economia, boa parte dela, está paralisada no Brasil com as atividades econômicas diminuídas, que é de onde gera o financiamento do Estado, é a iniciativa privada. E com isso, não temos como fazer com ninguém. Nós tivemos outros movimentos de outras categorias. Nós não vamos tratar apenas de uma categoria. Nós vamos tratar das categorias e nós vamos fazer aquilo que tivermos condições de fazer. Não há como conceder aumento neste momento e nós estamos sendo francos porque não dá para prometer aquilo que não temos e principalmente desorganizar as nossas contas e atrasar salários dos servidores que aí é muito pior para todas as categorias que têm vínculo com o Estado. Lembro mais uma vez, nós vivemos uma crise de 13 milhões de desempregados. Nós temos uma crise de muito sofrimento da sociedade brasileira. Não precisávamos passar por mais essa desde que tivesse um mínimo de racionalidade, de responsabilidade e de cumprimento da Constituição Federal. Mas então uma nova conversa com as mulheres ainda não está colocada na mesa. As mulheres, nós não deixamos de conversar. Elas que não vieram. Está aberto o diálogo desde que eles obstruam a passagem dos nossos comandos do nosso quartel-general do BMI e da Rotam. Mas o aumento não vai existir. Essa é a reivindicação deles. O senhor explica muito bem que não há condições de conceder o que que resta então nessa negociação? Eles não vão sair enquanto não tiver salário e os Estados não ter condições de pagar. O que que resta? O que que vai acontecer? A cidade se pergunta o que pode, o que que está sendo feito para que as policiais voltem às ruas imediatamente? De imediato, de imediato, tem 1.500 pessoas na rua. Hoje, nós estamos pedindo o efetivo, já pedimos hoje cedo para aumentar o efetivo principalmente da Força Nacional para ir para o interior e a grande vitória enquanto se estabelece essa relação de normalidade com a corporação nos estabelecer. É lógico que tem ações que poderão ser feitas depois, mas nós vamos tomar todas as providências dentro da lei, dentro da legalidade e em favor da sociedade capixaba, que é desumano que nós estamos vivendo no Espírito Santo. quer dizer que os pênis acortelados serão presos, serão exonerados, o que vai acontecer? O que é dentro da lei? Todas as ações têm que ser reguladas pelo pacto da lei e da Constituição e todo mundo tem que assumir com responsabilidade os atos que assumem. Isso será visto na forma da lei. Você pode explicar exatamente o que aconteceria? Os processos que, evidentemente, acontecerão após esse episódio. A possibilidade de amistia, então, não existe mais. Eles serão punidos. Eu não vou discutir isso porque, primeiro, tem que ter um processo legal. Mas isso tudo terá o momento certo de se fazer. O governo disse... Ontem foi publicado uma ata com assinatórios do pessoal da organização do movimento, por meio do governo do Estado. Essa ata, ela é verdadeira? Você tem conhecimento sobre ela? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu completar essa pergunta, por favor. Desde o começo a gente está sendo bombardeado por áudios, por imagens, por uma série de coisas e em parte desses áudios, dessas imagens, logo em seguida desmentidas pelas supostas fontes. O quanto que isso está prejudicando o trabalho do Estado nessa negociação? Deixa eu responder em parte, o André, mais um outro pedaço. Em relação à sua pergunta, eu queria te falar que nós estamos tomando todas as providências. Mas a ata, a ata, a governador... A ata existe, foi sentar as mulheres. Olha como o diálogo existe. Olha como o diálogo existe. Nós sentamos as mulheres ontem, sentaram, como comandantes, sob a minha ordem, desde que elas se comprometessem a escrever em ata que iriam paralisar todo aquele movimento dela na frente das nossas guarnições. Foi assinada e começou o CP. Vocês presenciaram, filmando, a Rotam saindo, o quarto batalhão, o batalhão de São Mateus. Eu vi fotografias das praças dos soldados fazendo a guarnição da sociedade. Isso tudo aconteceu em um pedaço da tarde. O que falhou? Não falhou. Nós assinamos e nos propusemos a receber... Governador, os flutários voltaram para os batalhões. O que aconteceu? Por que falhou essa opinião de vocês? Por que falhou? Por que voltou a sua estaca zero? Voltou a sua estaca zero e me perdoa, exatamente por causa dessa interferência que nós estamos referindo agora. Nós acabamos de falar que durante esse processo houve uma intervenção de alguns atores que prejudicou o cumprimento dessa... Já foi mencionado aqui, o governador já falou, o governador já assistiu, já se mencionou a foto, vocês têm ideia de quem seja. Nós estamos aqui terminando... Não, não temos. Quem são essas pessoas? Nós estamos... Nós estamos... São atores políticos. São deputados, secretário? Nós estávamos num processo de negociação com a tropa saindo para servir a sociedade capixaba e esse processo foi atrapalhado flagrantemente. Durante o processo de execução do acordo feito com o executivo, esse processo foi sabotado. essa é a palavra. Você está sentindo naquela reunião da Assembleia ontem, ela vai participar do deputado de uma senadora? Estão me referindo a uma reunião que houve, não sei se foi na Assembleia, em função disso as mulheres recrudeceram e o movimento voltou. E qual é a contra-proposta do governo, já que não pode ter um aumento que é a reivindicação? Qual é a contra-proposta para ter o equilíbrio e as forças voltam? A proposta é a obediência à Constituição, à lei, nós vamos obedecer à lei de responsabilidade fiscal e vamos tomar as providências que estamos tomando no âmbito da justiça. O Ministério Público também tentou uma negociação com as mulheres e principalmente o reforço das unidades nacionais que aqui estão. Se me permite, governador, última pergunta, hein, gente? Ah, já, aí. Última pergunta, por favor. O secretário, o secretário de inteligência chegou a detectar um movimento e se detectou, por que não foram tomadas as medidas antes ou se então foi detectado, o governo subestimou o movimento? Vamos pedir então para o malato não se pronuncia nesse sentido porque quando isso aconteceu ele ainda estava no governo, o governo foi passado para o atual governo do exercício no sábado. Então, quando isso aconteceu com o setor participava dessa investigação com a administração? Mas eu acredito que o governador não pode responder sobre a atuação do setor de inteligência da polícia. Mas vocês não recebem prioritariamente as informações? Mas, no dia, a pergunta que foi formulada foi nesse sentido. Então, eu respondo. Nós não tivemos nenhuma informação nesse sentido. Isso, inclusive, está sendo objeto de discussão interna nossa. Nós estamos avaliando isso. Por que não chegou nenhuma informação? Por que? Porque era um movimento aparentemente espontâneo. Nós vimos na manhã seguinte que não tinha nada de espontaneidade nisso. As coisas viralizam hoje, essa é a palavra da moda. no entanto, não se faz viralização de forma tão organizada como nós vimos com apoio logístico, com barracas e com, em menos de nove, dez horas, o fechamento de todas as unidades que fecham o policiamento ostensivo. Esse é um movimento que, de fato, chama, estranha, causa muito estranhamento e eu diria que a gente precisa reavaliar, inclusive, essa questão. Deixe-me esclarecer, a referência para o governador, mas o governo possui uma câmara permanente de negociação. Não é uma conversa de uma hora para outra. Nós temos uma preocupação tão grande com essa questão para tratar isso de forma transparente. Os números são colocados à mesa, os sindicatos questionam os números, checam, rechecam, verificam. Eu garanto a vocês, se houvesse qualquer contestação a esse número, essa contestação já teria aparecido há muito tempo. Todo conjunto de servidores sabe que o governo trata de forma transparente essa questão. Não é uma questão só de policiais militares, como disse o governador do exercício. Essa câmara permanente de negociação trata do conjunto dos 58, acredito, mil servidores da ativa. Então, essa é a questão que está à costa. Negociação, estamos referindo agora, é negociação para resolver um momento de crise. Essas negociações relacionadas aos interesses e reivindicações das categorias, o tratamento do governo é permanente, responsável e transparente. Secretário, só uma dúvida, o senhor mencionou aumento de mortes, aumento de ocorrência. A gente está trabalhando com o número do Sindicato da Polícia Civil. Infelizmente, nós vamos fazer um balanço. Eu tenho falado respeitosamente para todos. A nossa determinação hoje é resolver o problema. Nós estamos ainda numa crise motivada por um movimento, não, eu repito, que tem envergonhado inclusive policiais militares, envergonha do Espírito Santo e que tentou e de fato causou para a sociedade muitos prejuízos, inclusive essas mortes. Eu coloco na conta do movimento, eu já disse isso claramente, vou dizer de novo, todas essas ocorrências, todas essas mortes que resultaram nessa tragédia e nesse sentimento de insegurança com a população, está acreditado, está na conta deles. isso é bem claro. Agora, o que nós vamos fazer agora, por isso que eu não parei para atender vocês respeitosamente, para fazer balanço, porque nós vamos, agora, o secretário tem que resolver o problema e não fazer balanço. Secretária, eu tenho pedido das mulheres de uma nova reunião para hoje ainda. Vocês vão atender, vocês vão ouvi-las novamente? Como é que está a secretária? Secretária, pessoal, nós ficamos sabendo de uma reunião ontem à noite, ontem à tarde, dos deputados com a senadora a voz de Freitas com representantes de OPEM. Daí surgiu um reajuste, aparentemente um reajuste, um topo limitado do salário deles e pediram mais coisas. Até então, disseram, que surgiu para a gente, para a imprensa, disseram que o governo do exercício só poderia recebê-los na sexta-feira para tratar disso. Vocês estão por dentro disso? Esse seria... O acordo com o executivo, eu não sei o que foi tratado nesse ambiente, o que foi tratado, o acordo com o executivo, que estava fechado e que estava desmobilizando essa questão. E com a ata, como foi mencionado, perguntado aqui, constava já determinado a disponibilidade do governo, dois secretários de Estado, para receber representação do movimento, com a condição, como a gente fez sempre, porque o interesse da sociedade capixá é que isso acabe logo, que imediatamente fosse feita a desmobilização. Foi o que começou a ser feito, a desmobilização estava sempre feita à tarde. Tem testemunhas disso, vocês sabem. Sobre a reunião hoje. A reunião hoje, como disse o governador... Deixa eu falar, olha bem, eu coloquei, me coloquei, o governo está à disposição, nunca interrompeu o diálogo. Nós estamos à disposição de conversar dentro do princípio da lei, da Constituição e da razoabilidade da realidade nossa de caixa. Discutir qualquer tipo de benefício e aumento, nós o faremos na ordem moderna com todos os servidores, até porque todos estão recebendo um dia diferentemente da realidade nacional, em que você tem Estados com salários defasados e os salários sendo parcelados e nós estamos pagando um dia. Quando tivermos condições de resolver conversar, não vamos nos negar. Nós estamos conversando nem há quatro meses, não. Desde o governador Paulo Acuna e eu assumimos, criamos um comitê para analisar as carreiras do Estado, recebê-las e conversá-las, até porque esses números têm que ser transparentes. Por força de lei e pelo diálogo que nós temos com todos os servidores. eu cheguei a participar em duas oportunidades com médicos e com os auditores fiscais e não foi dado nenhum tipo de ganho porque não temos condições de dar agora. Nós não somos governo populista que fica prometendo coisa e depois enrola e depois atrasa salário e desorganiza o Estado. o nosso Estado vai continuar organizado, vai continuar a pagina de dia porque é uma prioridade. Sentamos para conversar e nós mandamos esse recado. Viu o nosso comandante? Ele sentou. Se for preciso, sentamos a qualquer momento. O governo senta para conversar, mas tem uma condição que se cumpra a lei. Mas senta para explicar, governador. Senta para conversar e mostrar a nossa realidade. E nós pedimos bom senso, razoabilidade e não podemos colocar a sociedade de vítima desse tipo de jogo político. Desse tipo de manipulação que alguns tem gente apostando no quanto pior, melhor. Tem gente olhando o nosso governo que resolveu a questão nos vários âmbitos do governo. Em várias questões que o nosso governo demonstrou, eficiência na polícia. Em todo o quadro nacional, eficiência na escola. Não é a fotografia que nós queremos desse país, mas fomos o melhor no PISA. Fomos o melhor nas questões do controle das nossas prisões. E em vários setores tem gente querendo, na verdade, destruir a nossa imagem, politizar essa questão, pensando em eleições. Isso nós não vamos aceitar. Os executivos têm um compromisso de organizar e de que todos os nossos servidores sejam respeitados, sejam remunerados dentro do seu mês de pagamento e à medida que nós pudermos, a gente senta e recompõe se tivermos algo que é essencial. Eu falei ontem com vocês. Se eu tiver caixa, se eu tiver aumento da receita. Deu exemplo ontem da geladeira. Eu quero comprar uma geladeira no meu orçamento pessoal. Se eu tiver dinheiro, compro. Se eu não tiver dinheiro, vou ver se tenho crédito. se não tiver dinheiro nem crédito, eu não compro geladeira a dia ou para o dia que for possível. É assim que funciona o orçamento da família e do Estado. Então, assim, não vamos ser irresponsáveis e não vamos pactuar nada que esteja de irresponsabilidade. Está claro? Então, assim, o que nós queremos é que a Força Nacional, que já está aqui, já caiu muito número de ocorrências de ontem para hoje. Diferentemente anterior, porque a Força veio para a rua. nós vamos reforçar e vamos pedir o bom senso, a racionalidade dos policiais militares para que retornem seus locais de trabalho e obedeçam a ordem do nosso comandante. O que é? O que é? O que é? é governador, é um homem compromissado, competente, que está aqui servindo ao Estado do Instituto Santo e que conseguiu, no prazo de sete anos, junto com outros que passaram na pasta, melhorar a eficiência da polícia, da civil, da militar, equipar, treinar, profissionalizar e reduzimos em 50% aquele índice de 58 mortes por 100 mil para em torno de 29 mortes por 100 mil. Ele está no cargo porque demonstra lealdade, seriedade, competência e honradez. Segredor, a sociedade pega para a rua ou devem assistir o senhor. O governo tem que assistir de morte. Eu só queria pedir a vocês, eu posso falar com vocês, se a gente pudesse falar agora, eu posso ficar em pé? Como o senhor? Você não quer me entrevistar aqui? calma, gente. Algumas dores? A gente já volta a falar aqui direto da residência oficial, o governo do Polar Filho está se posicionando aqui para falar com a empresa também sobre essa crise da residência pública aqui do Estado. A gente já volta a falar aqui direto da residência pública aqui do Estado. A minha primeira palavra é de absoluto apoio, integral apoio ao trabalho que vem sendo conduzido, liderado pelo governador em exercício, César Poulnago. Da mesma forma, a toda a equipe da área de segurança, liderada pelo nosso secretário de segurança, André Garcia. Minha segunda palavra é de agradecimento às forças federais, que uma vez acionadas pelo governador em exercício, imediatamente atenderam aos capixabas, disponibilizando recursos que estão sendo extremamente importantes para que a gente possa enfrentar esta crise. Em terceira observação, é em relação a essa crise. O caminho é um caminho errado, gente. É um caminho que rasga a constituição do nosso país. É uma chantagem. O que está acontecendo no Espírito Santo, e se a gente, aí eu falo, se nós capixabas, se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem, isso é chantagem, isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Não pode pagar resgate, nem pelo aspecto ético, nem por uma questão que é fundamental na vida dos brasileiros, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nem pelo aspecto ético se paga resgate, nem pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos de muita coesão, de muita firmeza. Eu estou recuperando a saúde, mas o que eu tenho de energia é para colocar as minhas mãos atrás das costas do governador em exercício, do nosso secretário de segurança, da nossa equipe. É me dirigir aos policiais da Polícia Militar, homens e mulheres sérios, de bem, que pertencem a uma instituição mais que secular no nosso Estado, que está sendo manchada por atitudes grotescas. Mas, eu quero olhar no branco do olho desses policiais e pedir a eles que respeitem, respeitem a sua instituição. Respeite o nosso Estado do Espírito Santo. Respeite o cidadão capixaba. Quem paga essa conta é o cidadão capixaba. Quem está mantendo o salário em dia dos nossos profissionais de segurança é o cidadão capixaba. Quem está permitindo que o nosso governo não atrase um dia sequer das promoções dos nossos policiais, nem um dia, todas as promoções estão sendo pagas rigorosamente em dia, é o cidadão capixaba. Esse é o patrão. Nós somos um governo passageiro, daqui a pouco nós vamos embora. Nós vamos passar. Mas a instituição governamental fica, a instituição polícia militar fica, e fica uma coisa muito mais importante, os verdadeiros donos dessa instituição que pagam essa conta. Então, assim, eu quero falar o coração de vocês. Pela história que eu tenho no Espírito Santo. Pelo respeito que nós precisamos ter ao nosso Estado. Vamos voltar ao trabalho. Esse movimento é um movimento ilegal, inconstitucional e pior. O método adotado por algumas lideranças é um método que dá vergonha. É um método da chantagem. É como sequestrar o direito do nosso povo e cobrar resgate. A ética não permite pagar a lei de responsabilidade fiscal, que eu já encontrei o Estado. Lá no sinal de alerta, foi assim que eu encontrei o Estado ao tomar posse. Nós temos que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Vai chegar uma hora que essa crise vai passar, gente. Vai chegar uma hora que a economia vai voltar a crescer. Vai voltar uma hora que a arrecadação vai voltar a crescer e nós vamos poder fazer muitas coisas que nós não estamos podendo fazer hoje. Vai chegar uma hora que a economia crescendo vai poder atender não o nosso umbigo, que somos nós mesmos, mas atender aqueles milhões de brasileiros que hoje têm carteira de trabalho, como disse o César aqui, e não tem quem assine. Eles não estão pedindo aumento, não. Eles estão pedindo o direito de voltar a trabalhar com qualquer salário, com qualquer salário. É essa a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Então, assim, eu peço consenso, eu peço equilíbrio. Eu estou apoiando a ação do governador em exercício, estou apoiando a ação do secretário André, estou apoiando a ação da nossa equipe. E estou fazendo essa palavra aos capixabas, aos policiais, aos nossos policiais. Estou fazendo essa palavra no sentido de que o bom senso foi tão repetido esses dias, chegue às ações de cada um dos policiais capixabas. Governador, o senhor assistiu tudo isso de longe, cuidando da sua saúde. Esse movimento começou pequeno lá na Serra. O senhor não acha que o governo demorou a agir até se tornar esse calço que nós estamos vivendo hoje? Não. Sabe, é fácil na vida botar tudo na conta do governo. Governo somos nós. Hoje eu não estou governo. Eu sou governador fora do governo. Governo somos todos nós. Colocar na conta do governo é perguntar se nós queremos aumentar impostos. Um país com a carga tributária brutal dessa, nós queremos aumentar mais a carga tributária para pagar mais salários, para pagar mais aposentadorias com pessoas novas aposentando no nosso país. Gente, nós vamos reformar esse país. Nós precisamos não sucumbir à chantagem corporativa que marca esse país. Senão, nós não vamos ficar de pé enquanto sociedade. Não são os capixabas, são os brasileiros. Eu estou usando a energia que tem aqui, pedindo a Deus que me dê essa energia para falar do meu coração a vocês. Nós precisamos ter força. Parar de botar a culpa no vizinho. Tudo bota a culpa no governo. Quem é o governo? Somos nós. O que que querem do governo? Querem chantagear o governo? Chantagear a população, que vai acabar pagando essa conta. Quanto custa um aumento desse? Vocês sabem? Aplique esse percentual que os políticos ontem se reuniram escondidos para pedir ao governo. Aplique. custa meio bilhão. Aonde nós vamos arranjar meio bilhão? Nós fechamos o ano de 2016 com um sacrifício danado para manter essas contas em dia como fizemos em 2015. Aonde nós vamos arranjar meio bilhão para aumentar a folha da Polícia Militar? Meio bilhão de reais. Governador, a gente tem que acompanhar. Da onde nós vamos arranjar esse dinheiro? Nós vamos fazer como os outros estados federados? Aumentar o ICMS? Alguém é a favor de a gente aumentar a carga tributária no país vivendo a pior recessão dos últimos 100 anos? Precisa de bom senso. O que eu peço é bom senso. O que eu peço é equilíbrio. E peço à imprensa que ajude. Porque a imprensa pode ajudar muito. A gente deve acompanhar desde sábado a situação. Pode ajudar muito conscientizando do bom caminho. A população capixaba está pedindo aos policiais. O que está pedindo? A população capixaba que paga o salário de cada policial está pedindo aos policiais voltem para a sua missão. Cumprem com a sua missão. Cumprem com a sua responsabilidade legal e constitucional. É o pedido que eu faço. Governador, a gente tem acompanhado a situação desde sábado. A população pergunta.